E aí Eu dei do bom, dei do bom, dei do bom Ah, no barco, eu li Aí, tamo metendo a loco já com essa penorventa aqui Já virou bagunça Os caras não tem mim? Nossa, virou bagunça meu amigo, que bom é você, cara Pelo ventinha pega aí, pelo ventinha pega aí, mano A penorventa tá aberta de grama aqui Penorventa é pra quem tu tá matando, aí compra ela E aí, mata mano Vai bem, bora Eu vou compro a penorventa também, tá desgraçado Uma alp medusa, um iPhone 14 Pro Max ou R$ 7.000 do Pix E 10 facas cabulosas no CS Isso é o que você concorre a utilizar o cupom NISO no CSGO.net O melhor e maior site de abertura de caixas do mundo Você ganha 40% de bônus no seu depósito E não precisa preencher formulário algum A cada 1 dólar depositado é uma entrada no sorteio Que é feito em live e 100% transparente O site possui abertura de caixas, upgrades, contrato de troca, entre outras funções Aceita Pix, cartão, boleto, vale alimentação, ticket do metrô Vem no certo Vem no CSGO.net Link na descrição Tamo no rumo do global aí, certo rapaziada? E hoje eu trago pra vocês uma ideia que, mano, eu adoro fazer, certo? Existem armas que no CSGO os cara ficam mais indignados, certo? Os cara fica mais pistola quando você arrasa com eles Uma delas é o que? A tal da Decoteco ou a tal da P90 E hoje em específico eu vou comprar só P90 Vou jogar totalmente agressivo contra os cara Pra ver se nós conseguimos fazer alguém tchuntar Se nós conseguimos fazer alguém quitar E, mano, a ideia é dar amasso nos cara de P90, certo, mano? Vou buscar uma partidinha aqui, ó E vamos ver qual que é o barulho, meu parceiro C4 tá aqui, C4 tá aqui 2,6, 1 indo pra favela Arrasa, nego Veja, pera mentir Se ela não espanca O da hora, mano, é que os AK eles não conhecem muito esse mapa aqui, tá ligado? Então pra você tá, como Surpreendendo eles no rush de P90 é muito simples, cara Comeu, escantei Não sabe de mim, eu acho Mais um escantei Tá, tem um aí no fundo Tem um na sua direita, amarelo É só hora de eu brilhar, mano É só hora de eu brilhar, mano Tá mal Último pode ser mesmo, sabe? Sim O azul já tá olhando, pode ficar suave Ixi Cara caiu, mano, caiu Não, foi expulso Foi expulso não, mano, cara caiu Foi sim, abre o chat e vê Não foi expulso, foi expulso Apareceu ali expulso Não tinha ouvido nada Que bonito, hein, cara Cara, deu um GG já no chat C4 tava pro meio lá Tô pegando Vamos buscar esse cara aqui, mano Tô pegando E aí Tô ma não gordatas C4 ,9.0, os caras tão chutadas dando GG, mano Tô danada Vou pro próximo jogo Se quer, acabou já, mano Basicamente, a P90 já botou ordem no começo do barulho Meio? Ah, fiz o cara matar a milha Oh, oxi Morreu duas vezes pra P90 Tchuto, ele ficou gerando base Olha lá, tipo, onde é lá Aqui eu achei fácil, hein, mano Vamos pra próxima, rapaziada Agora sim, rapaziada Acolhemos numa Dante 2 P90 vai fazer fiap Porque aquela vertida, os caras peidam pra trás E eu ia ruxar meio eu, mano Vou varar aqui Tô comendo a marmitex aqui, tá bom? Porra de comer, mano, de vez em quando comer da futuro Só tem um Só tem um Só tem um aí Bela smoke base aí Moguei errado, de plant Perceba seu doce Ai, na calma aí, rapaziada O dinheiro não foi feito, vai comprar nossa pinai, né? Agora eu comer essa brincadeira de verdade, ó Olha aí que é verdade Vai ficar jogando em P90 é seu lixo, ó Eita Achei infeliz Tá morto Tem que ser um cara morto Poxa Poxa Posso pegar P90 não, porra Dá pra cair, roxo Tem dinheiro aí, miséria Vou droppar porra nenhuma pra você não, rapaz Olha aí, ó Droppou, droppou, droppou Ué, é nosso time, vem Vai lá, vai lá Não, roxo Vai tudo tapucando aí, viado Base, base 1 Base 1 Base TR? Não, base CP Morre não, carai Amolece Boa Chegirinho, o cara tá fundo Último a fundo É roubar kill do capeta Boa, tira Os cara é bom mesmo, hein, mano Tão de largar a mão Dá um drop aí pra mim aí, ô, azul Sempre barra 1, hein, rapaziada É, sai de roxo aí, ó Droga muito, droga aí Droga muito, droga aí Eu sou ignorante, arrogante, frio da puta Eu não droga não Peguei B Peguei B Entrou no bomb, B? Entrou não Entrou não Tem que ir, do bomb No meio aí ele saiu Tô apetitoso, hein, mano Na B, mano Na B, com certeza Passou o rabo, agora Passou o rabo, rapa, rapa A lente na da B Ainda vai buscar ele, hein, vi Receba seu doce É apenas a lente da Bigo Onde que o cara achou que ele defusar ali ia dar certo? Não sei Acho que ele pensou que nós tava atrás dele, na B, pô É Atrás dele, não sei mais, atrás de você, eu sou um jegue Lá ele Poxa, você tem voz de gaúcho, cara Gaúcho Mas bate Ele gosta de uma horror isso aí Ele gosta do pipi mole Nossa, esse cara tá pistola comigo, já Com certeza No Brasil ele tá GG, já Coitado Nossa senhora Lota larde Por que GG? Que que são fracos Tão trolando já Tô falando, mano Quando é a P9 pegando os caras pra capar, cara Ninguém vai muito longe, mano Os caras tilta, bota pra girar na base, trola Faz o escarcel Pega, 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 pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega aí, mole? Pega, a P90 também Essa do grame aqui P90 é pra quem t tá matando Aí compra ela Bama, ma Vai B? Bora Por que eu vou comprar P90 também né Faz desgraças Diz o frijói Ruche de AUP na B, né Nossa, tá na janela, janela paid defusando O cara tem a mãe, o cara tem o doce, o cara tem o molho da P90. Ele tem o salse. 2 CTs, 2 CTs, 2 CTs. Não, não, 2 aí mano. É rapaz, tá tudo isso, hoje é o caralho. Vai esse roxo. Ai, olha lá. Que bom, que bom. Ai eu cheitei papai. Ai eu cheitei papai. Vem da minha P90 que eu não sei se você aguenta pra cá. Vai ser engraçado o jogo assim. Mano, relaxa que deve estar aqui pra isso mesmo. P90. Pra acabar com a alegria deles. Tá você na foto aí ou? Sou eu pai. Bonito né? E eu. Faço o zap. Melhor que eu, só por encomenda. Eita. Puxa no meio aqui mano. Tá sim. Vem da da mão. Vem porra. Vem. 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 Será que acaba com o jogo, mano? Tem mais aí, Laranque. Tipo desse sujeito, esse cara. O maluco não é de brincadeira também, mano. Esse aí não é a cara nem quem chora. Ai, ai, ai. Tá ligado, né, mano? O cara é novo, tem que lançar um estilo novo. O cara tá falando que eu tô ao lado já. Ele sabe do que tá os caras. Mais um expulso lá do outro lado, mano. Hoje a P90 veio pra acabar com vidas, hein, rapaziada. É sem massagem, ó. Doi, meio. Pera a porta. Ah, corra. Mas o loco-large me pegou. O loco-large joga, mano. Não brinca em serviço, sabe? Mais um picado. Dois picados lá, ó. Minha data. Oito três. Oito três. Segura, segura. Não ruide. Para a mira, para a mira. Não entrega, ó. Aguante isso. GH, vamos andar ainda. Agora só virar, agora. É isso aí, rapaziada. Tá de raquinha, achou o cara. Tá de raquinha. O bagulho é quente, viu? Mano, pelo ventinho, quando pega pra capar, esqueça tudo. Foi B, 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 B. Vai plantar. Poxa, essa aqui é a minha. Essa última aqui é a minha. Vai ganhar. Ah, você já matou tudo, já. Ele vai ganhar. Ele ganhou. Eu quero dar um tapa nele só aí, mano. Pra finalizar o jogo, tinha que ser eu. Tinha que ser eu. E a minha. GG. Ah, pê da mãe. Não vai ser eu. Valeu. GG da BP. Valeu, valeu, meus amigos. Falou, chão. É, rapaziada. Infelizmente, mano. As duas... Eu vou até ver a patente do Loco Lorde lá. E do meu time aqui pra ver mais ou menos o que é isso aqui, mano. Porque não é possível que a gente tá fazendo isso com os AK. Quem joga os MM hoje em dia, mano, sabe que... Olha lá, ó. AK Cruzada. Então era full AK2 pra AK Cruzada, os caras. Quem joga o MM hoje, mano, sabe que, mano, não existe mais otário no Counter Strike. E pô, os caras levar um sabugo desse pra uma P90 no AK Cruzada, é sofrido. O cara quita, o cara dá a rota aqui nos amigos. O cara briga com os amigos. Ou até o lado extremo, como aconteceu na Vertigo, o cara bota o My Left e fica girando na base, mano. Chutamos o cara com força na tal da P90 hoje, certo? Se você quiser mais vídeo de desafio jogando com só uma arma, mano, aí ó, contra os AKzinho, mano. Aproveitando que terminou o rumo do globo e, por hora, é mais suavinho. Deixa o comentário aí, tá certo? A indicação do que você quer ver. Like no vídeo pra nós. Usa o botão niso no CS1.com.br pra concorrer a uma auto medusa. 7 mil no pics e 10 facas. Ou uma iPhone 14 Pro Max, certo, mano? Tamo junto. Eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Fala. 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 Fala.